Ué, começou antes do tempo, não sei se foi só pra mim. Ah, pra mim que zerou, normal. Permitou, é. Pra mim nos 5 segundos começou. Qual carro que eu vou botar aqui, viu? Vou de Tyros, moleque. Nossa. Lembrando que eu nunca joguei nenhuma dessas corridas, tá? Aham. Eu só joguei, é, acho que eu só joguei umas duas, acho. Ah, nessa primeira, você vai falar que não jogou. Eu não joguei essa daqui. Aham, tá. Você não jogou ganhando, né? Nossa, Ronaldo. Ah, ainda perdeu pra mim? Só que eu ganho. Não, eu joguei com você essa. Jogou. Fumado. Mano, não é isso, mano. Tava eu, você, panda. Pano, pano. Nossa, eu já bati aqui. Eu sou muito ruim. Ah, dá uma novidade aí. Eu sou muito roubão. Ah, cara, novidade. O que até o YouTube sabe... Eu não preciso repetir. O que é vida, sabe? Nossa, alguém ouvi isso tudinho? Não, não, não. Que merda é essa? Nossa. Isso é louco, mano. Nossa. Fiz a queda aqui. Só assim que o Nando fica no terceiro. Um segundo. Terceiro. Coitado. Não, Ronaldo. Tchau. Eu bati no poste. Nossa senhora, olha pra trás, Ronaldo. Deixa. Ah, não deu. Vai dar uma capotada aqui da hora. Agora a gente não alcança o Felipe de jeito nenhum. Nem ferrando. É isso aí que tiver muito lixo. Oh, a polícia aqui, velho. Eu não me pergunte por que eu tô com a polícia. Nem como eu peguei a polícia. O único jeito aqui de pegar a polícia é batendo nele. Mas mesmo assim, é muito estranho. Você não tá GTA? What the fuck? É isso que eu achei muito... Acho que eu atropelei o pedestre. Acho que eu devo ter atropelado o pedestre. Nossa. Nossa, já ia tentar rodar o Ronaldo. Que merda é? Que louco, mano. Conseguiu passar, Ronaldo? Tô passando. Viado. Passei sem olhar porque eu tava olhando pro Zap na hora aqui. É louco, hein, cachorro. Você tá de brincadeira que aconteceu isso comigo? Da outra vez, da outra vez a gente custou um tempão pra conseguir acertar. Agora dessa vez eu passei de prima. Mano, eu nunca fiz essa corrida, é sério? Já fiz, sim, já fizemos, sim. Não tô... Não, nunca fiz, não. Tá fumado, Ronaldo? Feito da última vez que a gente jogou junto, isso aqui foi a primeira corrida quando eu entrei. Tava você e Panda numa anterior. Tá fumado, Ronaldo? Não. Eu entendo. Só não gravei porque na hora eu tinha esquecido de voltar pra gravar, igual que eu não esqueci hoje. Tá gravando agora? Claro. Eu falo, é por isso, seus vídeos. É sério, mano, você tem que ter uma introdução pro vídeo. Não, isso aqui vai... Isso aqui é o que vai com uma introdução... Vai ter introdução nova. Nossa, eu fiz besteira aqui. Eu não perdi. Por que eu fui por quatro volts nessa merda? Nossa! O que? Metei agora. Me time eu não no meio. Não, isso não é não. Ah, eu fui de cabeça pra... Eu peguei o turno de cabeça pra baixo, o carro descolou, tava caindo. Consegui voltar com ele pra parede... E voltar ao normal. Ofendi, perdi alguma coisa. O Felipe já acabou essa merda já. Tá quase. Podia rir CTB? Você não tem rir CTB não, Ronaldo? Aí, mano, pra mim não faz diferença. E pra corrida acrobática... É mais estável... Osiris. T-20, Tyros... Claro, eu não acho não. Oi? Ó. Nossa, já tô aqui no Felipe já. Porra! Eu não tô conseguindo passar isso aí. Ah, é porque é... Errei se eu te ver. Só por isso eu não tô conseguindo passar. Tô batendo toda hora ali, mano. Ah, caramba. Explodindo mais no finalzinho. Tem que ficar na parte... Não pode sair muito da parte da placa não, senão ele nem... Nossa, como é que eu não explodi? Não sei. Alguém já passou? Eu já bodei? Os dois. Passou. Nossa, eu passei retíssimo do... Do checkpoint. Passei muito reto do checkpoint. Não sei mesmo. É. Mano, sim por muito que eu informar, mas... Eu explodi. Tudo seu. Não. Eu tenho uma lc. O que é isso? Eu posso ganhar até agora. Ainda. Ainda quer perder. Nossa, como é que eu fiz isso? Tá bom, perdi. Não, você não perdeu. Você tomou anicê. Perdeu, você chega... Te chega... Te chega atrás de mim. Errou! Errou! 1. Ana. Oh, vocês viram o negócio lá que eu mandei no grupo? Do 지원? Você viu o Ronaldo? Não. Explodiu? allow. Mas você não fez de propositalmente isso? Não É falha? Veio com falha, não veio? Veio